No mundo de mar que tende a subir E te vou gritar pra você me ouvir Até crio um rolô, te arrumo um tesouro Mas vou te implorar, não me deixe aqui Tá cada vez mais difícil entender Fedendo demais, sem ninguém mexer Humanos tão loucos, se matam por pouco Mata até os outros, que tem nada a ver Sei que ai, deve tá melhor que aqui Então me salva, vem amiga até me salva Sei que ai, deve tá melhor que aqui Então me salva, vem amiga até me salva Posso trocar meu disco antigo que dou mó valor Pra dar um giro no universo em disco voador Contigo a vinheta é bandida, eu mato até um dragão Pra encontrar o meu São Jorge e ter a salvação Porque tá complicado aqui desse meu lado O presidente mata a gente, o crime é um baseado Os animais tão sumido, os animais tão sumidos Vou encontrar um culpado O mundo inteiro tá em guerra, bomba pra todo lado Sei que ai, deve tá melhor que aqui Então me salva, vem amiga até me salva Sei que ai, deve tá melhor que aqui Então me salva, vem amiga até me salva Deixa eu sentir a sensação de viajar Na velocidade da luz, quero me encontrar Você que viaja pra tanto lugar, vamo lá Me diz qual planeta, vamo aterrissar Quero conhecer o tal do infinito E ver se o mundo que eu nasci de longe é mais bonito Se o sol respondesse, do jeito que merece Esse brilho que aquece, quero sentir na pele Eu faço bico, lava e passo até faço café Só me ensina a pilotar na água, eu vou pra onde quiser No seu postante da hora, eu tô pedindo carona Só mais eu, minha vira lata que nunca me abandona Sei que ai, deve tá melhor que aqui Então me salva, vem amiga até me salva Sei que ai, deve tá melhor que aqui Então me salva, vem amiga até me salva Salva, salva Salva, salva Salva, salva Salva Salva, salva Tchau, tchau.